Fala bateras! Hoje eu vou entrevistar o batera Isa Cristo, que participou e venceu a categoria júnior do V-Drums Contest 2012. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Isa Cristo, sou baterista, sou de Lua Mendel, Santa Catarina e toco com a banda Das Aves. A gente vai conversar um pouco sobre o V-Drums Contest, que foi o concurso da Holland que eu participei, e vamos trocar uma ideia sobre isso daí. Valeu! Adquira já o meu livro Manual do Batera, com mais de 200 exercícios em 125 páginas de conhecimentos sobre a bateria. Link na descrição. No ano de 2012, eu participei do concurso V-Drums Contest, promovido pela Holland, e fiquei classificado entre um dos 20 finalistas do Brasil. O Isa Cristo foi o vencedor da categoria júnior, e hoje eu tenho a honra de entrevistá-lo aqui no meu canal. Mas antes de começar essa entrevista, vamos ver um pouquinho do Isa tocando lá no estúdio dele. Confere aí! Música Música Bem, como eu sou do Rio de Janeiro e o Isa da cidade de Blumenau, ele vai responder as perguntas lá do estúdio dele. A primeira pergunta é aquela pergunta clichê. Quando que você começou a tocar e com quem você estudou? Bem, ao certo, ao certo, quando eu comecei a tocar, não tem um registro, assim, oficial, mas a minha primeira bateria que eu ganhei foi aos 6 anos. Mas antes disso, tem fotos eu tocando bateria de lata e bateria improvisada. Enfim, esse início da música se deu de forma muito natural. Uma porque meus avós, meus pais, são músicos, então o ingresso na música, assim, foi algo muito natural. E depois ali, quando eu ganhei a bateria, depois de um tempo já tocando em balde, em lata, enfim, bateria improvisada, aquela bateria que eu ganhei aos 6 anos, eu comecei a ter as primeiras edições nelas com professores locais aqui. A segunda pergunta é a seguinte. Como foi a sua participação no Vedrums Contest? Primeiramente, para quem não conhece, o Vedrums Contest foi um concurso de bateria promovido pela Holland em 2012. Eu tinha 15 anos e ele foi dividido em duas categorias. Na categoria júnior, até 18 anos, e na categoria sênior, e 18 para cima. Primeiramente, eu mandei um vídeo e ele foi selecionado para ir para a próxima fase. Eu peguei e fui até uma loja autorizada, como todo pessoal no Brasil foi, cada um em seu estado. Eu fui até Florianópolis, aqui em Santa Catarina. Gravei meu vídeo com o Guilherme, que é assistente da Holland, que é consultor de produtos, e me atendeu muito bem. A gente gravou o vídeo e, um tempo depois, saiu o resultado no site que eu havia ganhado. Foi algo assim, pô. Eu fiquei, toda a família, assim, conhecidos, ficaram muito impressionados porque foi algo surpreendente, algo muito bacana. É uma experiência, uma pessoa, é difícil de acontecer novamente, né? E não só por causa da premiação, ou por causa da bateria que eu ganhei, ou a viagem, mas pela experiência ao todo, da qual eu vou contar um pouquinho mais agora. Já a premiação se deu da seguinte forma, a gente recebeu a bateria e também uma passagem com tudo pago, hospedagem, para São Paulo, de avião. A gente nunca tinha voado antes, foi eu e meu pai. A gente foi até a Teodoro Sampaio, conheceu todas as lojas de música lá, muito bacana. E foi até a Playtech, onde tem um espaço da Holland lá em cima, conhecemos vários produtos, enfim. E eu tive a oportunidade de abrir o evento e para que os adultos da categoria sênior disputassem cinco bateristas, o grande vencedor da categoria sênior. E lá, sim, foi algo, uma experiência muito bacana. Eu conheci gente, assim, que eu admirava muito, como o Albino Infantossi, a Vera Figueiredo, o Lovelads, os quais também eram jurados. E passei a conhecer gente que eu tenho contato até hoje, assim, todos os finalistas, o pessoal da Holland, o Guilherme, a Aixá, o Michel e o pessoal do Cifra Club, que cobriu todo o evento, assim, conheci o presidente da Holland, o Sr. Takal. Poxa, foi uma experiência, assim, incrível, muito bacana. Todos os bateristas, o Jailson, o Pedro Nascimento, o Pedro Tinelo, o Diego Medeiros, o Marcelo Seguez, enfim, assim, todos, muito solistas, assim, conversar e passar, passar, assim, os ensinamentos até para mim que sou mais novo, foi algo muito bacana. E daí eu fiz o solo lá, fiz uma apresentação, depois eles prosseguiram e depois a gente saiu de lá, conversamos, tudo mais, fomos lá muito bacana e muito marcante. Esse concurso foi uma, acho que a maior experiência, assim, da bateria para mim e da qual eu vou levar para o resto da vida. Não só por causa da premiação, enfim, faxista, até ficar em segundo plano, mas pela experiência ao todo e por conhecer pessoas tão bacanas, assim, que eu tive oportunidade. Pessoas que eu já admirava e outras tantas que comecei a ter contato e admiro até hoje e tenho contato até hoje. Então foi algo marcante, muito bacana. Tem o troféu aqui. Bem, vamos para a terceira pergunta. Hoje, o que você tem feito na música? Onde você tem tocado? Com quem tem tocado? A galera quer saber. Atualmente eu toco com a banda das avessas, uma banda que toca casamentos, formaturas, eventos em geral aqui na região. E também eu venho dando aulas, tanto aqui em casa, num espaço aqui, e também no Instituto JP Batera, lá eu recebo aulas e também leciono para algumas pessoas e tem sido uma experiência bem bacana. A quarta pergunta é a seguinte. Qual é a sua rotina de estudo hoje? Atualmente a minha rotina de estudos é mais voltada à música brasileira. Estou tendo aulas sobre esse tema. Eu também dou uma ênfase aos rudimentos, mas principalmente eu tiro bastante música, pois a banda que eu toco necessita estar sempre atualizada. Além disso, eu busco escutar bastante músicas, não as que eu toco, não só as que eu toco, mas buscar outros estilos e outras pessoas que eu não conheço para aprimorar a sensibilidade musical, porque eu acho que isso é necessário não prestar atenção apenas na bateria, mas na música ao todo. Então eu escuto bastante música e outros instrumentos separados ou gravando, porque eu acho que isso aumenta a sensibilidade da pessoa ao tocar. Bem, Isa, gostaria que você deixasse uma mensagem para os meus inscritos e para as baterias que estão iniciando nesse mundo da bateria. Bem, eu posso deixar para vocês que busquem informação. Informação essa que o Armando vem passando com muita qualidade e da qual eu recomendo bastante. Falo para vocês também escutar muita música e não se prender apenas na bateria, no instrumento do qual você toca, porque eu acho que isso um pouco limita a cabeça do músico. Tentar abrir a cabeça para os outros instrumentos, tentar ter essa percepção que eu acho que é muito bacana e enriquecedor, não só para o músico, para a bateria, mas sim para a banda, para a música ao todo. Essa é a minha dica. Continue assistindo o canal do Armando, ele vem com dicas muito bacanas toda semana. Então pessoal, é isso daí. Gostaria de agradecer quem acompanhou o vídeo, agradecer ao Armando por esse espaço tão bacana e também pedir a vocês que me acompanhem nas redes sociais, deem comentários lá no meu canal do YouTube, posso se inscrever. Todas minhas redes sociais estão aqui embaixo, Facebook e Instagram, que a gente possa estar trocando uma ideia sobre esse instrumento tão bacana que é a bateria. Valeu, eu sou o Isa Cristo e espero que tenham gostado. Abraço! É isso aí galera, esse foi o Isa Cristo. O link do canal do Isa e das suas redes sociais estarão aqui embaixo na descrição. Se inscreva no canal do Isa galera, pois ele tem um conteúdo bem bacana e diferenciado. Vale a pena conferir. Obrigado por você ter assistido esse vídeo e se você gostou, clique em gostei, deixando aquele like extraordinário. Se inscreva no canal do Isa, o link está aqui embaixo na descrição e também no meu canal, se você ainda não é inscrito. E acesse meu site para baixar partituras e acompanhar o meu trabalho. Um abraço e até semana que vem! Tchau!